Fala rapaziada boa Galera, já estamos aqui na selva de novo Vocês podem ver O dia está raiando O dia está raiando E a gente veio aqui na selva da outra espera Estamos aqui com o equipamento Isso aí galera Aproveitando aqui Chegamos aqui Vamos montar os equipamentos aqui Vamos ver se aquela cutia está meio escura ainda Olha o raiado do dia Dá uma desligadinha aqui no flash Olha o raiado do dia Ainda que o dia está raiando A mata aqui é grande Mas vamos lá Obrigado 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 Derrubi a rapaziada da cutia A cutia A cutia grande A cutia ficou Vamos carregar com as abelhas estão chegando A cutia lá Antes que o outro bicho vem Estranho Vamos pegar a cutia lá A cutia que o outro bicho vem 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 É isso aí rapaziada Antes do vídeo galera Eu vou estar aqui Devolvendo aqui nossos parceiros Vai lá e se inscreve no canal aí Nossos irmãos Snipe, tiro de precisão Tiro, esporte e lazer Magão Sniper Sniper do Maranhão Fogo Cruzado Hunter MZ Cutelaria Maceda Jojo, Viana William Pesca e Aventuras Caçador Divisa Alex Neres Sniper Selvagem Sniper Selvagem Oficial Sniper do Sertão Na Mira do Nordeste Sertão Bruto Calibre 5.5 Meia Suja Pesca Sub Brasil LR Santos Sniper 5.5 José Luciano da Silva Hunter JV Caçador Paraibano Helena da Silva Brito Pescaria Aventuras Helena da Silva Brito Pescaria Aventuras É isso aí galera Fiquem com o vídeo aí Se inscreve no nosso canal Se inscreve no nosso canal aí E nos canais dos Paracelai Beleza Até a próxima Fiquem com o vídeo E aí E aí E aí E aí Amém. 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 tá bem em cima da selva a cutia tava tava bem bem perto da selva e aí sem querer me mexer um pouquinho oi e a e a curtir acabou saindo pulando a merita aqui galera vou puxar lá para bicicleta galinha aí e a vez que ela não se conhece mais um pouco mostrar para vocês aí direito lá rapaz tu é doido curtir tem que voltar aqui na manhã no rampa de dica isso aí vamos lá daqui a pouco na jovem o rapaziada boa e nós estamos aqui na servinha de cutia de abelê o dia tá raiando 15 e 33 a estrela aí ó e já estamos aqui na tocava e vamos dar uma esperada boa aqui aqui ó e aqui o flash aqui para você e o nosso equipamento e aí tem comida e a botaga nosso nosso facão ali ó e aí ó e a selva tá lá dá para enxergar daqui lá e nós vamos aqui montar aqui para mim e a gente agradecer a vocês aí que não é inscrito vão se inscrever né e vão deixar um like aí para nós e a montar aqui equipamento aqui dá uma revisada nos equipamentos é um like e me espera nascer um abraço aí a todos e fica com Deus bom ó e aí bom enfim bom Amém. Amém. Derrupei o agrandom. Isabelão. Eita. Pipoca é fumacero. Fumacero é bate-bucha. Vou carregar aqui rapaziada. Vamos aguardar mais um pouco. Fumacero é bate-bucha. Vamos lá. Amém. 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 E aí. Vou dar uma subida lá e botar outra serra. Remontar essa. Dar uma remontada nessa aqui e botar outra serra. Ou seja, como a serra tá batida. Mas já tá. Ainda tem ainda um pouco de alimento. Tá bem batidinha mesmo. O Prezi veio hoje de novo mas. Não efetuou o disparo nele não que tava. Foi cedo demais e na hora da escoteia. O resto da bichinha que eu abati. Eu vou colocar um pouco desse alimento aqui. E vamos lá pra frente. Pra nós botar outra serra. Tem aqui o milho né. A gente começa primeiro com a mandioca. Que é o que dá o cheiro. A gente vai jogar direitinho aí ó. Faltando de rastinha aí. A gente vai jogar direitinho aí. E é isso aí. Forte abraço a todos. E isso foi a caça de dinosserga galera. Rendeu só um. Rendeu só um. Rendeu só um Isabelono. Vou até mostrar pra vocês mais direito. Entrar aqui na tocaia. Entrar aqui ó. Isabelono. Gorda. Isso aí galera. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.